Gente, dois dias. Dois dias de trabalho de novo lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Você acha que eles fizeram alguma coisa nesses dois dias? Conta aí pra nós, Cristiano. O plenário da Câmara dos Deputados voltou a funcionar nesta terça-feira à noite. Duas medidas provisórias estavam na pauta de votação, mas a oposição obstruiu os trabalhos para marcar posição contra a reforma da Previdência, cada vez mais longe de ser aprovada. Eu não vejo condições hoje de que se consiga uma quantidade de votos, são 308 votos, pra se aprovar essa mudança na Previdência. A pressão social tem contido e transferido a votação. Creio que não há clima hoje pra que seja votada. Não houve clima para a abertura de uma nova sessão de votações. Com isso, a Câmara dos Deputados já estava bastante vazia no começo da tarde. E a previsão é de que trabalhe por aqui só depois do Carnaval, na semana do dia 19.